As vezes pra esquecer um grande amor a gente precisa mais do que uma tentativa Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar de você e quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior, pra juntar a família ao redor Esquece, janta fora é bem melhor Coração, receito, de oito e oito horas uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou, eu sou paciente e coração é meu doutor Coração, receito, de oito e oito horas uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou, eu sou paciente e coração é meu doutor B.S. hoje eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta B.S. hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta Mãozinha pra cima de um lado pro outro E vem Jorginho, adeus Que está no meu doutor